Olá, olha, fico muito feliz aí da gente chegar em 20 mil inscritos no canal e o canal todo dia tem novos inscritos e inscritas aí, todo dia tá crescendo um pouquinho, vai crescendo, crescendo, crescendo. Há três anos atrás eu criei esse canal com cerca de, foi aumentando para 100, 200 inscritos, chegou em mil, eu fiz um vídeo agradecendo a galera, chegou em 5 mil, se não me engano, 5 mil fiz um vídeo, depois 10 mil fiz outro vídeo e agora com 20 mil e vai aumentando. O YouTube é desse jeito, demora um pouco para os vídeos aparecerem nas listas lá de pesquisa, aparece lá na quarta, quinta posição aí vai subindo, né? E também no começo eu não gravava vídeos pegando a minha câmera, eu aprendi muita coisa ao longo desses anos e a partir do momento que eu aprendi a editar de uma forma mais profissional, os vídeos ficaram melhores, claro, e é claro, vou continuar assim e aperfeiçoando ainda mais. Para você aí que vai prestar um vestibular, eu criei a plataforma um ano atrás com o intuito de gravar vídeos de toda matemática, então no comecinho desse ano eu larguei todas as aulas que eu tinha em todas as escolas que eu tinha para gravar vídeos apenas trabalhando com curso online. Hoje são mais de 100 cursos que tem na plataforma, são mais de mil vídeos vídeos que tem na plataforma, aqui no canal também, cerca de mil vídeos aí. E a plataforma tem todos os cursos preparatórios para todos os vestibulares que você for fazer, inclusive Enem. Então a ideia era essa, a ideia era criar vídeos da matemática. Eu chamo até meus cursos de videobook, né? Porque quando você vai estudar matemática, toda matemática do ensino médio, você pega lá um livro ou mais de um, né? E vai estudando assunto assunto por assunto. E lá tem tudo. Tem todos os assuntos do ensino médio, todos os assuntos que vão cair no seu vestibular. Então, você ainda que não é assinante da plataforma, saiba que tem desconto para você que é inscrito aqui no canal. Basta você me mandar uma mensagem, vai lá na home da plataforma, contato, manda lá naquela parte de contato, coloca seu e-mail lá, manda uma mensagem para mim, que eu vou te dar. Fala, eu sou inscrito, eu vi aquele vídeo dos 20k lá no teu canal. Beleza, vou te ajudar, é claro. Para você que não tem nem noção de como estudar matemática, os cursos teóricos te ajudam nisso. Quando você vira um assinante lá na plataforma, você vai virar um aluno meu particular, porque eu vou te passar o WhatsApp, pelo WhatsApp a gente vai conversar, tudo no privado, e quando você tiver dúvida, você tira uma foto, manda para mim, ah, eu não consegui resolver essa questão, me ajuda aqui e tal, eu vou te orientando, você manda uma foto do que você fez até ali. A ajuda é particular lá na plataforma. A partir do momento que você assina, você também ganha o manual do aluno. Esse manual tem toda a sequência dos cursos que você tem que fazer na ordem certa, primeiro um de álgebra e depois um de geometria, trigonometria, como se fosse uma escola. Tudo que você precisa tá lá. Eu falo para os meus alunos que vocês não precisam nem pegar nada externo, não precisam estudar com livro, com apostila de material famoso, nada. Todos os detalhes da matemática estão lá. Então, esse vídeo era para agradecer, eu acabei fazendo propaganda da plataforma. Também eu só estou trabalhando nisso, tá? E é por isso que eu agradeço todo mundo aí do canal, agradeço também o pessoal da plataforma, que com certeza eles estão vendo esse vídeo, que a maioria que tá lá me conheceu pelo canal. E, bom, obrigado por tudo, obrigado pela confiança, obrigado por vocês curtirem meus vídeos. E saiba vocês aí do canal que manda mensagem, manda mensagem aí, eu sempre respondo. Se tiver dúvida no vídeo, eu vou te ajudar. Como eu ajudo ele, só que lá eu ajudo a galera no celular, né? Então, o negócio é mais particular, beleza? Então, se curtiu esse vídeo, dê um like e se inscreva no canal, se não for inscrito. Valeu!